O que é o Otávio, o Otávio e o Otávio? Nós toca sertanejo, no claro e no escuro Nós cansa e nós dança agitando todo mundo É só modão pra cima e o povo vão dançando É só pião zaracionada, cerveja gelada tocando terror Nós anda bem na liga pra não perder a gata Nós dá condição no esquina com as menininhas tomando cachaça Dono do ônibus da prata Jesus e ninguém leva nada na terra Tá lendo o lado nesse batidão agitando a galera Dono do ônibus da prata Jesus e ninguém leva nada na terra Tá lendo o lado nesse batidão agitando a galera Não quero tiro de falo que gosta de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar Quer fidelidade arranjar o cachorro Quer romance com o bonito Quer amor? Volta a morar com seus pais bandida É só pentada, é só pentada, é só pentada violenta Só pra saber que é preparada e as noventas É só pentada, é só pentada, é só pentada violenta Só pra saber que é preparada e as noventas Sou foda, na cama eu te esculacho Na sala ou no quarto Eu deco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que o seu marido Esculacho, seu amigo Na cama eu sou perigo Abassalador Um cara interessante Esculacho, seu amante Dá até o seu picante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a poxaria começou lá no mundo Antes de eu me esquecer Só pra você saber Do platalino, ah, não veio aqui te enlouquecer Antes de eu me esquecer Só pra você saber Do platalino, ah, não veio aqui te enlouquecer Traição é traição Romance é romance Amor é amor E com você foi só um lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E com você foi só um lance É só pentada É só pentada É só pentada Violenta Só pra as apequinhas Preparada E as foguetas É só pentada É só pentada É só pentada Violenta Só pra as apequinhas Preparada E as foguetas Valeu galera